O que acontece? Você começa a criar muito briga, não tem coisa. O que acontece é que você não sabe mais como é que? Ele pegou e denunciou. Quem? É um cara que me assalou, se não me assalou, ele me assalou, é um médico. Ele denunciou todo mundo que me manda aqui. Por pouco, no estímulo de pé, para dizer... Então, eu subi lá, ele sobrou e ligou, e eu subi com dois seguranças, e a primeira vez estava batendo, cara. Estava com o diretor, a diretora do hospital, e a diretora estava chamada para depô, ela não estava com os caras, ela estava com a minha casa. Aí ligaram ela para uma na sala do barra, as minhas, as minhas, as minhas, as minhas. O que estão falando desse cara? O que aconteceu? O cara está ferrado, sim. Primeiro que ele não trabalha em lugar nenhum, porque ele abriu um processo, e o que é que ele está trabalhando? Porque todo lugar tem igualidade. Então, ninguém que vem por uma casa desse que eu trabalhei. O cara vai falar do que, não sei o quê. E assim, existe um funcionário, por exemplo, porque ele diz assim, existe um ilegal, porém imoral. Existe um legal, porém imoral. O que é ilegal, porém imoral? Se eu vou comprar um informe, que o pessoal do oficina, como eu fiz com o ex-ex-ex-tabé, eu tenho a licitação. Eu não posso comprar para a diretora. Porque se eu comprar, por exemplo, também, aí o erro tem a licitação para todo mundo vender. Só que assim, ninguém tem que fazer uma licitação para vender quatro jalete e quatro calos. Ninguém vai ser. E quatro votos. Ninguém vai ser. Então, o que a gente fez? Ele lançou uma nota, um valor para aquilo, pegou o dinheiro e contou aquilo. Isso foi legal. Porém é moral, porque o pessoal está no uniforme para trabalhar. Certo? Certo? Agora, tem muita coisa que a gente refeita legalmente, mas é imoral. Se compra de bons coisas, que se perde, é legal, mas é imoral. Eu estava fazendo um lançado de um item que a máquina já tinha sido recolhida há dois anos. O pessoal concorda para defender moral. Legal. Agora, se você quer dizer alguma coisa, é ir embora. Agora, o pessoal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL